A nossa equipe acompanhou ontem à noite uma operação que envolve diversos órgãos de segurança. Ricardo Moreira conta pra gente. A operação integrada de fiscalização urbana começou por volta das 10 horas da noite. Os órgãos se reuniram na Avenida Brasil e de lá seguiram para diversos pontos da cidade. Na Zona Norte, um estabelecimento foi autuado por não ter alvará de funcionamento e também não possuir licença ambiental. Diversas pessoas foram abordadas pela polícia militar. O menor foi flagrado também dirigindo uma motocicleta. Além disso, motoristas sem possuir habilitação. Na região central, mais de sete motoristas foram autuados por estarem dirigindo sob efeito de álcool. Dois deles foram encaminhados para a delegacia. A operação contou com a participação da Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Setor de Alvará da Prefeitura, a Transitar, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, Bombeiros e também o SAMU. O objetivo agora é combater a alcoolemia, motoristas que dirigem sem habilitação e também orientar alguns estabelecimentos comerciais que estão funcionando de forma irregular. A operação deve seguir até o dia 21 de fevereiro. Aqui são todos os setores do município de fiscalização de estabelecimentos. Então, nós temos a Polícia Militar, que está coordenando a Operação AIFO. Temos a Guarda Municipal, que são os órgãos de segurança que dão apoio para os servidores. Temos a Vigilância Sanitária, através do Alvará, a Secretaria de Meio Ambiente, a Transitar, todos, Corpo de Bombeiros e também o SAMU. Todos estamos imbuídos em garantir segurança para quem quer se divertir nesse carnaval. Então, os estabelecimentos também estão sendo fiscalizados para ter garantia de que estão cumprindo todas as normas exigidas para a segurança dos seus clientes. Nesse primeiro momento, o setor de fiscalização está dando só notificação, orientando. Exatamente. No último dia, na quinta-feira, houveram algumas notificações, foram verificados cinco estabelecimentos, todos verificados, todos fiscalizados, notificados quando foi o caso e orientados. Nós estamos fazendo também operação nesses pontos, operação lei seca. Já tivemos abordagem de condutores não habilitados, menor de idade, condutor embriagado. E nós estamos também fazendo uma fiscalização mais rigorosa em relação à alcoolemia. Também aconteceu e tem acontecido a mesma coisa nos bloqueios na Avenida Brasil e Paraná. Muito alcoolemia.